Fala galera, é com o Soft na área trazendo mais um vídeo, mano, é isso mesmo, mano Já senta o dedão no like, já se inscreva, já mete tudo, já fez tudo, mano, já fez tudo Então beleza, mano, nós estamos aqui com o J-Lope, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui, mano O pau tá caindo na foia, eu não sei o que eu faço com esse merda desse jogo Que puta que pariu na minha sogra, viu, mano É um caso sério, velho, eu toda vez que eu salvo o jogo, eu volto aqui pro estacionamento Já tô ficando brisado, tô ficando nervoso, as caixinhas que eu tinha conseguido Não tem mais caixinha, galera, não tem mais caixinha Mas pelo menos tem um abridor aqui, o pé de cabra, né Pé de cabra, a gente veio junto comigo O carro tá sujo, o padedel, meu irmão O pau tá caindo na foia, eu tô cagando e andando pra esse carro O bicho tá mais ruim do que segue em tiroteio, mano O pau tá caindo na foia aqui, mano, olha só Olha só, mano, o motor tá todo vacaiado, olha pra você ver, mano Eita, mano, vamos, ó, o pessoal falou pra mim pegar as paradas daqui e fazer um dinheiro, né, mano Começar a vender as paradas, tudo que tem aqui, né, mano, pra fazer uma grana Só que eu acho que não cabe muita coisa no porta-mala, né, galera Porque só pode colocar no porta-mala, não é igual uma ICMK, né Que você pode chuchar tudo ali dentro ali e boa, né, mano Tem uma mala ali, eu acho que eu carrego um defunto, que eu só pode, mano Não tem cabimento, não, até os pneus tá ruim, mano, olha Ah, nem, mano, aí você já viu, né, velho O carro quebra de dois em dois minutos, gente Que jogo é esse, meu irmão? Fala pra mim, eu já fiquei, foi nervoso com esse jogo já uma vez aqui Porque não tem cabimento, não, mano Não tem, não tem cabimento Deixa eu pegar aqui uma chave de fenda que eu não vou gastar que eu tenho, não, né, mano Porque tem que arrumar o carro, fazer o quê, mano Eu tinha que vender as paradas tudo O pessoal falou que eu consigo vender Então, conseguindo vender já é alguma coisa, né, mano Aí, ó, já dá uma arrumada, pronto O carro ficou zero, daqui dois minutos ele tá quebrando, né Que vocês estão ligados como é que é Ó, aqui não funciona, aqui já tem que trocar, né, mano É foda É eu e as trocanças de pneu, né, mano Olha lá, mano Se eu levo isso, não tem como eu levar outra coisa Ferrou, mano Como é que eu vou levar a parada pra vender lá na loja, mano Vamos catar uns pneus aqui, mano Poxa vida, mano É, eu tô, eu tô ficando triste com isso aqui já, mano Tô ficando triste com isso aqui já Pera aí, deixa eu jogar um no chão aqui Aí, mano Eu, eu meto a chave ali Não, eu tenho que pegar o macaco primeiro Tem que pegar o macaco Eita, mano Tem que pegar o macaco Pega o macaco, macaco, meu filho Aí Pegamos o macaco aqui, mano Bora desmontar esse carro aqui Dois palitos Porque tá, tá tenso, mano Tá tenso O carro tá todo bagunçado Não tá, não tem nada funcionando esse troço Tá demais da conta Bem que podia trocar igual o SLR, né, mano Só apertar aí, boa Por que que eu não tô podendo pegar, mano Aí, mano Peguei, pronto Usa a chave aí Aí Pera aí Aí Usa a chave aí Desmonta esse troço aí, meu filho Aí, ó Vou arrancar esse daqui Porque esse que tá ruim E como é que eu pego ele de volta? Ô, meu Deus do céu Eu acho que eu parafusei esse trem errado, hein, mano Não, moço Não é pra enroscar, não É pra tirar o bicho Ô, meu Deus do céu, velho Eu e esse jogo é um caso sério, mano Eu tô boa Não, mano Não enrosca o trem de volta, não, só Tira a merda do pneu, irmão Só você pegar o pneu Tá doendo pegar o pneu, rapaz É, gente Deixa eu trocar Será que troca? Não troca, mano E eu não consigo tirar o pneu daqui Como é que eu vou fazer? O pneu tá precisando Não, mano Se furar no meio do caminho Furou Entendeu? Eu vou ficar nessa, não Será que tem como colocar mais um? Não tem Só tem como colocar um, mano Olha Eu, mano Eu tô na bosta com esse jogo Se eu precisar trocar um pneu Já era, mano Vou deixar Eu não vou deixar as paradas Assim do jeito que tá aqui não Sabe por quê? Porque é capaz De Eu, na hora que eu vim É buscar os pneus de novo Pra vender lá na vendinha É capaz dessa merda Não tá funcionando Então, peraí Agora eu também Não consigo colocar mais o pneu lá Tá bom Deixa o pneu aí também Não quero saber de pneu não Que eu tô bolado esse trem já Nem, mano Ó Tem até chavinha aqui, mano Pronto Vamos pegar o macaco Vamos colocar o macaco aqui Porque eu tava andando sem macaco, mano Eu sou meio doido mesmo Nossa Vamos embora, mano Vamos ver o que que rola aí Eu tô Eu tô meio triste com esse jogo Não sei o que que eu vou arrumar com esse jogo Se vocês quiserem ver eu me ferrando mais um bocado nesse jogo Não se esquece de deixar o dedão no like Vamos pegar o mapa aqui Que eu vou pra uma cidade mais próxima, mano 200 e... Caramba, mano É muitos quilômetros Vamos marcar essa rota aqui, beleza Ó Já marcamos a rota Marcamos a rota E tá começando a chover, mano Vamos pegar a chave aqui Jogar a chave na ignição Vambora, mano Ó O carro agora voltou a funcionar direito A gente tem muita coisa pra fazer Qual que é o limpador do para-brisa mesmo? É esse aqui, né, mano Vambora Tá chovendo, galera Eu tô até com medo aqui, mano Os retrovisores não estão funcionando, mano Não sei por que que não estão funcionando os retrovisores Eu já tô subindo em cima do Meifi Esse barulho é do pneu, será? Ah, não É do limpador, né, mano Olha, mano O carro fica desgovernado na água Que viagem, mano Eu não sei se é porque ele tá desgovernado Ô, louco, mano Eu não sei se é porque ele tá desgovernado, tá ligado? Ou é os pneus que tá ruim, mano? Eu só sei que tá tudo ruim aqui esse carro Eu acho que eu vou ficar no meio da rua Porque tá tenso, mano Pra deixar esse carro bom aqui Você tem que ter um... Um porta-mala infinito, mano Você tem que ter um porta-mala infinito Que é o joguinho difícil pra julgar, mano Mas vambora, mano Vambora Vamos utilizar aí daquele modelo Fazer o máximo possível aqui Pra gente chegar vivo Eu não sei se dá pra morrer aqui Eu não tentei ainda Mas eu vou tá fazendo um desafio aqui Porque é mais fácil fazer desafio Porque jogar esse jogo Tá cabuloso, mano Ô, louco, velho E o Mais Samek a gente já acostumou, né, galera Mais Samek é dois totó rapidinho Você resolve o B.O. Então vambora, mano Tô cortando de 80 aqui daquele modelo Vambora, velho Vamos ver se eu consigo chegar Aí a água Pegue água Eita, mano Ô, louco Cês viram isso aqui? Ó, o cara passou eu chutado, meu irmão Pera aí, doido Pera aí Pera aí, mano Nossa, velho Vambora, vambora Vamos chegar lá na vendinha Pra ver se a gente vende um step Tomara que eles pagam pelo menos uns 30 conto no step, né, mano Se eu pagar 30 conto no step Eu vou ficar bolar demais, mano Vou ficar bolar demais Pelo menos uns 30 conto, né, mano Só pra garantir o leite dos meninos Vambora Eita, mano Passei num óleo ali Que o óleo acabou com o meu carro, velho Ô, louco Vambora Esse carro Ó, daqui a pouco acaba a gasolina O carro acaba de rebentar mais um bocado Tava andando até bem, ó lá pra você ver Que agora parou de tudo mesmo Não, mano Chega pelo menos lá na cidade, doido Coisinha rápida Ih, mano Vai funcionar, não Vai funcionar, não Deixa eu ver aqui Que que eu vou arrumar Vou até abrir o capu aqui pra me ver Eu parei na subida Ainda bem que o carro tá Tá com freio de mão bom, mano Vamos dar uma arrumada aqui Porque senão não tem jeito, né, mano Ó Aí, acabou Agora não tem mais nada não, filho Agora você sobe E você sobe Ó o doidinho do carro amarelo aí Ó, pira O amarelinho dele tá novinho, filho Como é que eu faço pra comprar um desse Na concessionária Fala pra mim Tem que falar pra mim Como é que eu faço pra comprar um desse, mano Ó, o canhão beck meu Não tá querendo subir de jeito nenhum, mano Ô, louco, velho Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que uma hora nós chega Vou chegar lá Vamos ver se eu consigo Fazer um fiado lá Vendo as rodas Né, mano Eu vou ver se eu vendo as rodas Se eu Se eu Sei lá Eu arranco as rodas aqui do carro também Vendo pra ela Porque o carro não tá valendo muita coisa Eu acho que de tudo aqui Esse carro tá valendo uns 500 reais Tudo aqui Porque, meu Deus do céu Ô carrinho, mano Meu Deus do céu Vambora Sério Eita, mano Olha lá, mano O bicho é doido, velho O bicho pneu nem pneu Tá funcionando mais não, mano Você espera eu ir, doido Você espera eu ir Que o carro aqui é meio doido, mano Você relaxa aí Você relaxa aí Senão vai rolar acidente aqui, mano O carro não tá bacana Eita, mano Agora ferrou foi tudo Quebrou um bocado de coisa Eu acho que o carro não vai funcionar mais E os caras tá tudo atrás de mim aqui Vai, filho Acelera aí um pouquinho Eu não achei nenhuma caixinha, mano Pra pegar Pra vender lá na venda Mas também não tem como carregar nada, mano Não tem como carregar nada Eita, mano Penalti 10 Que parada é essa? Eu ganhei uma multa, mano Eu ganhei foi uma multa É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Não, mano Eu já não tenho dinheiro Vocês tão querendo Ninguém daqui Nossa, mano O carro tá Um cocô Pior carro de todos Que eu já andei nessa vida Vambora Eita, mano Olha o cara, mano O cara que bateu no mim, tio Ah, não, mano De boa Agora eu ganhei 20 penaltis Que parada é essa aí, mano É dinheiro? Não é dinheiro Eu garanto pra vocês Que não é dinheiro Vou baixar o vidro aqui, mano Tá chovendo O carro tá todo pipocado Todo arrebentado Todo Só na lataria Deixa eu ver aqui Isso é multa? Que parada é essa aqui, mano? Essa parada de penalti é o que, mano? Ah, nem Não, mano Vai ficar no meio do caminho esse carro Eu acho que não vai Não vai vingar, não Vamos ver aqui, mano Vamos ver Ligou Ligou Se ligou É capaz que chegue, hein Se ligou É capaz que chegue Eu tive que abaixar o vidro ali Não dá pra arrancar esse vidro no muro, não Igual faz no MySameK, mano Porque, né O vidro já tá todo pipocado Tudo torado, mano Eu acho que esse carro Não vai render comigo, não, hein, doido Eu acho que aqui já era, mano Não tem muito o que fazer, não Ó Não dá nem pra andar, fi Pra virar aqui Só o sangue Vambora, mano Vambora Nós estamos na Ó, estamos chegando na cidadezinha aqui Vamos ver se a gente consegue um dinheiro Pelo que eu tô vendo Eu já ganhei uma multa de 20 conto, mano Não é fácil, não, velho Olha Chegamos na cidade E o carro tá andando de lado, mano Tá igual caranguejo O bicho já não funciona direito Olha pra você ver, mano Que viagem Olha Que isso, mano Eu rodei com o carro, galera O carro tá Agora não funciona mais, não Funcionou Funcionou, não, mano Acabou Acabou o carro agora Não tem carro mais, não Já era Pneu furou Pelo que eu tô vendo Dois pneus furados Eita, mano Dois pneus furados Do capô Nossa Eu vou ver, gente O que eu vou fazer aqui Se você quer Essa lá Se você quer ver Me dando mal Aqui nesse negócio Não se esqueça De se inscrever De compartilhar, mano De deixar aquele like O carro tá cheio de avaria Eu acho que eu vou ter Que andando lá na vendinha Ver o que dá pra comprar Parou geral Parou geral, mano Não sei o que eu vou arrumar Eu acho que eu vou começar Outro salvado Porque esse aqui Foi mais ou menos De experiência Pra nós, tá ligado Mas o carro tá todo ferrado, mano Tá todo ferrado Já era Eu acho que esse aqui Não anda mais, não Vamos ver, mano Então demorou Não se esqueça, galera De se inscrever E tamo junto, rapaziada Fui nessa É nóis